Round 6 é exaustivo. É tão estressante. E a boneca tá toda desgastada também. Os jogadores não esperavam ver isso. Joey quer saber o que aconteceu. Então, ele tenta acordá-la. Mas ela tá dormindo tão docemente que ele muda de ideia. Vamos deixá-la descansar. Joey pode substituí-la enquanto ela dorme. Embora seu trabalho pareça fácil, na verdade não é nada fácil. Observar os jogadores é realmente exaustivo. Mas Joey não vai desistir. Nem todas as tarefas são para os jogadores. Às vezes, os jogadores dão tarefas aos guardas. Então Joey e os outros jogadores vão brincar com o guarda colocando uma nota em sua máscara. Isso vai fazê-lo parecer fraco na frente de seus colegas de trabalho. A brincadeira funcionou. Mas os jogadores não achavam que ele pegaria tão rápido. Ele tá furioso. E eles têm que se esconder. Quando entrou na sala, não encontrou ninguém. Com quem ele deveria estar bravo agora? Você sabe onde os jogadores estão escondidos? Comenta suas respostas aqui embaixo. E ajude o guarda a recuperar o controle. E ele tá esperando por sua ajuda. Você pode encontrar todos? Cabo de Guerra é um jogo clássico. E parece impressionante. Mas a boneca viu tanto que ela tá entediada com isso. É a mesma coisa todas as vezes. Esse jogo precisa de algo novo. Então a boneca se envolve ajudando uma das equipes. Ela sabe que os perdedores vão se transformar em bichos de pelúcia. E ela adora. A principal arma da boneca são os olhos. Então Mônica a leva ao optometrista todo ano. Pra ter certeza de que ela pode continuar fazendo seu trabalho. A boneca odeia isso. Ela fica muito nervosa. Algo sempre dá errado. Dessa vez ela tá tão estressada que ela queima o ponteiro do médico. Ele prescreve seus óculos muito grossos. Porque ele achava que o laser era um problema. Mas isso foi um grande erro. As lentes grossas não ajudam. Elas só pioram. Ainda bem que Mônica conhece a filha. Ela troca os óculos por óculos de sal. Pra evitar que a sua filha fique entediada, Mônica veio com um jogo em comum. Ela ajustou o jogo de xadrez pra ser mais parecido com o Round 6. E encontrou um bom oponente pra ela. Isso deve ser divertido pra uma boneca que tá entediada. E vai ajudá-la a treinar seu cérebro. Se ela quer ser como sua mãe, ela precisa ser ótima em lógica e estratégia. E pensar cinco movimentos à frente. Mas Mônica deveria trabalhar em sua paciência. E ela é uma perdedora realmente dolorida. A boneca geralmente é ótima no seu trabalho. Mas algo tá dando errado. Seus sensores estão loucos. E ela não pode dizer agora quais jogadores estão se movendo. Se ela não conseguir pegá-los, ela estará em apuros. Você pode ajudá-la a identificar os jogadores que estão se movendo? Comenta os números aqui embaixo. Pra que ela possa então manter o seu emprego. Bom, você encontrou? Às vezes, a chefe dá aos jogadores tarefas extras. Como a que Joey acabou de receber. Bom, ele só tem que ir até a loja conseguir mais comida pra todos. Ele só precisa comprar ovos e água. Mas ele não sabe quantos. Então acabou dando errado. Um movimento ruim pode arruinar toda a comida. Os ovos são tão frágeis. Felizmente, Joey tem reflexos rápidos. E ele conseguiu proteger os ovos. Bom, quase. Um quebrou. Isso é tão triste. Às vezes, as tarefas são realmente difíceis. Cortar a forma com uma agulha cega é difícil. Joey tá chateado por ser o único que tem uma agulha que não tá afiada. Então ele pede ajuda à boneca. Desde que ele está aqui, eles realmente se tornaram meio que amigos. Então a boneca fica feliz em ajudá-lo. Mas seus olhos de laser são muito fortes. Em vez de afiar a agulha, ela derreteu. A tarefa de Joey agora está mais difícil ainda. Muito obrigado. Joey está em apuros por falhar nessa tarefa. Ele tem que lavar o chão dos guardas. Essa noite vai ser ruim. Poderia estar indo mais rápido se os guardas respeitassem o que ele tá fazendo. Mas eles continuam andando no chão limpo. Isso vai durar uma eternidade. Joey precisa de algo que detenha os guardas. Como a roupa da boneca. Quando os guardas veem o vestido, eles vão pensar duas vezes antes de sujar o chão. Eles sabem que a boneca pode queimá-las com seus lasers. O plano de Joey funcionou. Os guardas estão sendo tão cuidadosos agora. A chefe tem muito trabalho a fazer. Ela parece muito ocupada. Não vamos distraí-la. Bom, ela tá apenas jogando. Mas não devemos incomodá-la enquanto ela está de folga. Ela perdeu o jogo e agora ela tá bem brava. Tão brava que ela manda Joey pra longe. Pra ser honesta, ela nem percebeu o princípio. Pobre Joey. A boneca nem tem muitos amigos. Então ela tá feliz por ter Joey em sua vida. Ela sai com ele. E eles brincam juntos. Os outros competidores não gostam disso. Eles ficaram felizes em brincar com ela no início. Mas não por muito tempo. Porque quando ela entra no jogo pela primeira vez, é claro que ela é uma péssima perdedora. Ela realmente consegue o que ela quer. Agora ninguém quer brincar com ela. Se você acha que chorar é uma fraqueza, você tá errado. E esse guarda também. Ele pensou que todas essas embalagens de doces eram por causa da boneca. Sua mãe é chefe. Assim, ela se safa de tudo. Mas o rastro de invólucros conduz o guarda. Na grande chefe. Acontece que ela tá chateada por causa do seu programa de TV favorito. Amor não correspondido é de partir o coração. O guarda também chorou. Como o Dom Carlo pode fazer isso com Sofia? Nesse show é tão cruel. Além disso, o guarda comeu todo sorvete de Mônica. É melhor você ter cuidado com isso. Ela ainda é sua chefe. Mesmo que Mônica seja rigorosa, ela gosta de mimar as pessoas. Do jeito dela. Uma vez ela trouxe presentes para os guardas. Eles ficaram tão impressionados com sua generosidade. Mas apenas um deles vai receber o aumento. O restante deles não teve a mesma sorte. Eles foram rebaixados ao status de jogador. A amizade acabou. A boneca adora sair com seus amigos. Mas seus únicos amigos são brinquedos. Mônica não tá feliz com isso. Então ela monta uma verdadeira festa do chá pra sua filha. Os jogadores não estão felizes com isso. Mas eles não têm escolha. Antes de ficar com medo, você deveria dar uma chance à boneca. Joey pode até ter aprendido que ela não é um monstro. Ela é um doce e uma ótima cozinheira. Você deveria confiar mais, Joey. E a boneca tem que ser sorrateira. Ela vai usar jogadores para conseguir o dinheiro dela. Ela conhece um lugar onde há muito dinheiro. O local do prêmio. Os jogadores pensaram que este era outro jogo. Então eles concordaram. Mas isso não. Então eles veem a chefe. E tem que convencê-la de que eles não estavam tentando roubar. Depois dessa pequena façanha, a segurança vai aumentar com certeza. Jogar sozinha é chato. A boneca sabe disso muito bem. E ela sempre tenta brincar com os guardas. Os jogadores não querem fazer isso porque ela trapaceia. Mas os guardas vão jogar junto. Ela é a filha da chefe deles. Mesmo que ela seja uma péssima perdedora. Basta deixar ela ganhar. Algo que essa família adora é jogar a Doc D. Mas desde que adotaram Molly, as coisas têm sido diferentes. Ela acha que Doc D está super desatualizado. E ela quer mostrar aos pais como se faz hoje em dia. Demorou pouco, mas agora Jill e Monica estão viciados em jogos. O que eles estão jogando? É apenas a versão do videogame. Molly não é mimada. Mas ela adora comer. Sempre que a barriga ronca, ela se senta à mesa e espera pelos flocos de milho. E ela poderia comer o dia inteiro. E Joey também. Ele tem comido nada além de doces de pavo de mel por anos. Então ele realmente quer algo novo. Mas os flocos de milho são apenas para Molly. Joey tem que comer doce de novo. E ele realmente ama Monica. Ele comeria ainda mais doce só para não aborrecê-la. Monica é uma péssima cozinheira. Não importa o quanto Joey tente, ela só faz a mesma coisa. Ela só faz açúcar. Ele tenta adicionar coisas ao prato. Mas magicamente, isso simplesmente se transforma na mesma coisa de sempre. Joey ganha doce de pavo de mel no café da manhã, almoço e janta. Isso é ruim para os dentes. Molly ainda está se acostumando com a sua nova casa. E é um lugar interessante. E para ser honesta, ela está se acostumando bem rápido. Talvez porque ela seja um robô. Mas seus pais ainda a amam. Joey conseguiu um presente para ela. Um novo vestido. Agora ela tem mais uma roupa. Molly foi tão criativa em colocar seu próprio talento no vestido. E as roupas do papai. Agora Joey tem um top estiloso. Molly seria uma boa estilista? Comenta aqui embaixo. Joey realmente ama a Mônica. E ele fica tão feliz quando ela chega em casa do trabalho. Ele sempre dá uma massagem nos pés. Normalmente Mônica fica emocionada. Mas não hoje. Joey a confundiu com outra pessoa. Compreendo o erro. Todos os guardas têm os mesmos uniformes e máscaras. É fácil misturar todas essas formas. Mas Joey se safou disso. Esse misterioso guarda é o pai de Mônica. Se Joey estivesse prestando mais atenção, ele teria notado. Seu sogro sempre mantém sua vara de pescar com ele. Mônica sempre quis uma filha. Então não é uma surpresa para ela passar muito tempo com Molly. Ela está tão feliz por ter uma filha. Agora, no dia do pagamento, Joey está em apuros muito maiores do que ele já esteve antes. Ele continua tentando esconder parte do seu salário de sua família. Ele nunca vai se livrar disso. Joey faz muito pelo bem da sua esposa. A culinária dela nem é o maior problema. Viver com ela é como um interminável round six. E ele ainda tem que lutar pelo cobertor. Como se fosse um cabo de guerra. Isso poderia ter durado para sempre se não fosse por Molly. Ela pode consertar tudo com seus olhos a laser. Não há necessidade de brigar pelo cobertor se houverem dois cobertores. Molly quer ajudar seus pais em casa. Ela adora lavar roupa. É fácil. Basta jogar, clicar em iniciar e esperar. Mas Molly não sabe exatamente como que funciona isso. Ou que você nunca deveria misturar roupas coloridas e roupas brancas. Ou você pode acabar como Joey, que tem que vestir uma camisa rosa para ir trabalhar. Ele vai ter problemas por violar o código de vestimenta, com certeza. A dieta só de doces de Joey tem muitas consequências negativas. Ele geralmente acorda todas as noites com fome. E tenta se esgueirar para a cozinha. Mas ele tem que ter cuidado para que Monica não descubra que Joey compra comida com seu dinheiro secreto. Ele mantém escondido na geladeira. Ele só não quer chatear a Monica, admitindo que não gosta que ela cozinhe. Isso tá ficando impossível. Agora que Molly está aqui. E ela não quer deixar Joey comer quando ele não deveria estar comendo. Ela se preocupa com a saúde dele. Então Joey vai dormir com fome mesmo. Para evitar que essa barriga ronque, Molly traz um pouco de água para preencher, sabe? Parece que Molly tem um admirador. Ele a convidou para um encontro. Molly tem que pedir ajuda para sua mãe. Porque ela não tem ideia do que fazer. E esse é o primeiro encontro dela. Monica é ótima em escolher roupas. Não tente discordar dela. Às vezes Molly fica entediada. Então ela faz birra. Joey tenta animá-la, deixando ela jogar no seu celular. Mas abrir um jogo de corrida para um robô que é ativado por movimento foi uma péssima ideia. Molly ainda é o mesmo robô em seu interior. E ela destruiu o smartphone de Joey. Ter olhos da laser é legal, mas é meio inconveniente. Especialmente se for ativado por movimento. Até mesmo pelo seu próprio reflexo. Tenha cuidado com isso. Ou o jornal do papai não vai ser a única coisa danificada. Tenha cuidado, Molly. Desde que foi adotada, a vida de Molly tem sido mais normal. Sua mãe embala seu almoço. E ela está cercada de crianças normais. E você sabe quem mais quer um almoço normal? Joey! Ele ainda sonha em comer algo que não seja doce. Ou água e ovo. Mas que escolha ele tem? Trabalho é trabalho. Outra coisa que Molly vê pela primeira vez é o Natal. Esse será seu primeiro Natal com a família dela. Ela está tão feliz. Ela adora decorar a árvore com os pais. Especialmente porque eles a deixam colocar a estrela lá no topo. A própria Mônica fez isso. Ela pode fazer outra coisa além do doce biscoito. Mas isso não importa. Molly está prestes a abrir seu primeiro presente de Natal. E dar um também. É assim que funciona. Mas Joey não gosta de Natal. Todos os anos seus presentes saem do orçamento familiar. Mônica e Joey encontraram tempo para o romance. Mesmo agora que eles têm uma filha, eles vão a encontros sempre que têm oportunidade. Mas eles estão sempre atrasados para o cinema. Porque Mônica demora uma eternidade para ficar pronta. Maquiagem leva tempo. Quer assistir outro vídeo sobre uma mão comandando o Round 6? Então já dá uma olhadinha agora aqui em Trum Trum Trick.